O secador encolheu, né, a roupa do João, ficou pegando, se beirando um umbigo. Mas o João é bonito, né, o João é bonito de qualquer coisa, gente. Não tem jeito, quem é bonito é bonito, quem é feio é feio, com roupa, sem roupa, de qualquer tipo. Eu acho que muita gente critica com esse intuito, saca? De aparecer, eu já respondi críticas que nem tinha, nem tava, tinha aparecido em lugar nenhum e eu respondi o negócio de uma proporção gigante que não precisava. Então eu acho que muita gente que critica é nesse intuito de aparecer mesmo. E eu tento o máximo, né, de evitar de responder, não precisa. Mas tem dia que você acorda meio daquele jeito, aí você responde mesmo também, se responder, foda-se.